O que é o gato de choro? O que é o gato em uma caixa fechada, junto com uma fonte radioativa e veneno, esperando por ser liberado ou não? Poderia estar morto ou vivo. No mundo da mecânica quântica, o gato poderia estar vivo e morto. Acho que poderia levar a noite toda pra entender isso. Não é cedo pra voltar pro trabalho? Não tinha que estar no trabalho, detetive? Eu estou no trabalho. Meu advogado disse que não queria falar com você. Quando você viu a Jennifer naquela noite, o que ela estava vestindo? Não quer me ajudar a pegar quem fez isso? O que ela estava vestindo? Um vestido vintage e sapatos vermelhos. Você sabe disso tudo? O que mais ela estava usando? Ah, calcinha. Um lenço de seda que o pai deu pra ela. Você pegou o lenço? Por que? Por que eu faria isso? Quando você sempre está procurando novas ideias, me surpreende que não tenha nenhuma ideia de quem matou ela. Ah, espero que chova no domingo. Eu tenho que voltar à minha rotina de mãe de família. Parece que eu estou vivendo uma vida dupla. Eu também. Você? Você é o que a gente vê, Mike e Rullihan. Ah, meu Deus, essa maldita luz. E aí? Vocês viram isso? Walt, o irmão, ele disse... Eu fico me perguntando se tinha pessoas na vida da Jennifer que não conhecíamos. O que quer dizer? É isso aí? Amém. Amém. Posso ajudar? Ah, você é aquela detetive. Ah, isso não vale nada. Acho que foi produzido em massa nos anos 50 e início dos anos 60. Quando não tô trabalhando aqui que nem um cachorro, eu ajudo num leilão online. Ah, isso, isso é seu? Ah, quem sabe. Não dá pra tomar conta de tudo aqui. Pegou isso daquela caixa? É a minha caixa, com as coisas pra venda. Deve ser meu. Você conhecia bem a Jennifer? Eu nunca dei muita atenção a ela, até agora. Agora vejo diferente. Quem fez isso? E por quê? Bom, e o que você acha? Ciume? Ela teve tudo, foi criada numa bolha incrustada de diamantes. A Miriam sufocou eles com nervosismo. São crianças doentias. Coronel Tom tem que respeitá-lo. É um soldado condecorado. Todas essas medalhas. Foi prisioneiro de guerra por três anos. Nem posso imaginar as coisas que ele viu. Ele tentou apoiar eles. Até os gêmeos, aqueles dois. Bom, tchau, tchau. O Walter e o Bray estão aqui? Ah, sim. A gente não parou de trabalhar. Nem temos tempo de chorar. Não. É novo pra mim. Não parece valer muito. É da Lauren? Eu sempre encontro o lixo dela. Deve ser uma vida difícil. Ver o que está vendo. Dar umas notícias o tempo todo. Eu queria perguntar, Walt. Você disse que não sabia se tinha pessoas na vida da Jennifer que vocês não conheciam? Eu... Eu... Achei que tinha que ter outras pessoas além de nós. Além de vocês? É. Bastante claro. Poderia falar mais? A questão é... O quê? Walt quis dizer alguém que a gente não conhece. Algum louco com quem ela entrou em contato. Ninguém que conhecia a Jennifer ia machucar ela. Você quer isso? Não parece o seu estilo. Tchau. Tchau.